Ai, meu Deus do céu. Miau, miau. Gente, boa tarde. Olha a polida que o meu jabuticaba ganhou. Olha o que o meu marido fez. Ele tava com umas marquinhas aqui, ó. Ele tirou todinho. Deu uma limpada na luz. Deixou ele da hora. Olha o brilho. É o que eu poderia ter mostrado antes. Mas não deu trem. Mas tá show de bola, ó. Faz, ó. Gostei. Dá pra ver eu lá dentro, ó. Uhul, pessoal. Espelho, como diz a Lorena, virou espelho. Ele usa esses negocinhos aqui pra não manchar a... Olha aqui. Se a Lorena vir, a Loreninha vai se pentear. Gostei. Falta limpar as rodas. Show de bola. Brilho total. Ainda tá limpando ainda, gente. Mas tô amando. Olha, pegadão. Caramba. Tá parecendo o carro da... Bandeirola. Amor do céu, gostei. Como? É de mulher, tem a marquinha aqui, ó. Isso aqui é eu. A borboleta. Ele é nisso aí. E a Loreninha. Bem, adorei. Uhum. Olha, gente. Amei. O pneu ficou bom, né, Bem? Graças a Deus, né? Falta limpar ainda, gente. Mas esse pneu aqui, ele... Teve que ser desamassado. A roda. É, ficou bom, graças a Deus. Ficou a roda, né? Uhum. Mas amei. Olha que brilho. Isso aí é manual, né? Show de bola. Manual, gente. Fica na mão. Olha que meu carrinho ganhou. O importante é o produto, né? Uhum. Mas é o produto certo, da fórmula certa, né? Ah, mas adorei, seu papai. Papai. Seu Léris ia falar. Gostei. Uhum. E vou postar no YouTube. Quem quiser, ó. Deixar seu carrinho bonitinho. Né? Só usar uma... É uma pasta, né, que fala? É pasta que fala? Como que é? O quê? Esse negócio que passa aí, massa, né? É, é assim, ó. Massa de polícia. Eu dou uma dica, então, já. Vem aqui que eu vou dar uma dica. Como faz? Filma aí o quê? Filma. Ó, pessoal, é assim, ó. Você pode fazer na sua casa. Você que não está muito afim de pagar uma empresa ou alguém que mexe com isso, né? Uhum. É um polimento. Bom, lava o carro. Seca bem secadinho. Depois, entra com a cera... Ah, essa massa aí, né? É. É a base d'água. Cera, base d'água. Essa eu super recomendo, porque... Essa cera aqui, ela não enceba o carro. Por que que você vai... Por que que eu enceba? Excelente brilho. Pior, gente. Porque é o seguinte, essa cera aqui... Olha a diferença dela. O que que acontece? Ela não deixa aquelas marcas, sabe? Isso é porque é feito na mão, né? Eu tô amando. Entendeu? É feito na mão com ela. Aí, o que que vai fazer? Você faz com ela na mão. Depois entra com aquela outra, que é a de dar brilho. Que é o número 1. A gente fala número 1. Então, como que é feito? Você vai fazer assim, simplesmente, ó. Em movimentos circular, ó. Aplica um pouquinho de força. Quer ver, ó. Não sei se dá pra pegar o arranhadinho ali. Essas micro... Não dá pra ver arranhadinho demais? Tava cheio de arranhadinho, eu acho que era do gato. É, só que lembrar uma coisa. Que arranhado que afeta a estrutura do carro é uma coisa. É questão de pintura, né? Isso aqui é porque foi passado a mão agora. É. Não tem problema. Vai fazer isso aqui até sumir 70, 80% da massa, ó. Você vai aplicar um pouco de força, né? Porque é manual. Ó. Vai fazendo. No caso desse aqui, não precisa apanhar o crepe aqui. Porque você... Esse modelo de fechadura aqui, essa capa aqui, ela pule. Então, não tem problema. Chegou a retrovisão, né? E só como que ficou, ó. Sumiu um pouco da... Coravou, né? 70% aí do... Da massa que eu passei. Sempre esfregando. Sempre esfregando. Por que que essa cera vai fazer? O que que essa cera vai fazer? Vai fazer a limpeza. Ela vai fazer a limpeza da lataria. E tirar alguns riscos que ela consegue tirar. Certo? E aí depois... Essa aqui eu passei. E essa aqui você vai polir. Passa com um e pole com o outro. Ó, como é que vai ficar? Nossa, bem. Que bonito. Ela vai limpando. Dá até dó sujar. Ela faz a limpeza dos resíduos que fica aí da natureza. Das árvores. E até a casa lá em cima. Petróleo da... Da rodovilha. Que pega, né? De chuva não tem jeito, né? Agora, que nem esses arranhados muito fortes, é só na... Na politrix. É, e no... O que é que é o nome do polimento lá, Jesus? Esqueci o nome do polimento, gente. Espelhamento. Espelhamento. Esse aqui não é o espelhamento, gente. Isso aqui é... É, mas tá super espelhado. É uma polida básica, viu? Mas também pra não ficar uma polida ruim, né? É, pra ficar um carrinho bonitinho. Você não ficar... Cuidar também, né? Porque protege, né, Marcos? Pra você ficar com o carro tudo apagado. Olha aí. Mantém, né? É, pra você manter e você não gastar muito. O brilho. Porque pra fazer um espelhamento não é brinquedo, não, viu, gente? Aqui custa R$ 480, R$ 500, R$ 600. É verdade. Porque eles vão passar vários produtos, né? Uhum. Isso aqui dá um pouquinho de canseira, mãe. Fala carinha, gente. Vale a pena. Isso é o básico, né? É, o amor. É. Ai, ai, gastei. Viu? Uhum. Essa cera é da boa porque ela não deixa aquele sebo no carro. Que tem cera que deixa só uma sebeira, marca. Mostra aqui, bem, ó. Isso aqui são coisas, assim, da natureza. Cloro, enfim. Coisa errada toda. Dá pra ver? Tá lá. Tá vendo? Não, mas quase nem dá pra ver as manchas. É. Agora eu vou passar. Tá vendo aqui a mancha, né, ó? É, aí tá. Isso aqui, gente, não saiu com lavando normal. Faz pra ver. Tá vendo aqui, ó, já. Vendo escolhida. É, no caso desses, desses coisas, tem que segurar aí embaixo aqui pra não forçar a mão. Aí vai passando. Não tem o jeito de lambuzar, gente. E nem aqui, que isso aqui não tem problema, não. Essa cera, ela não mancha a borracha. Você vai passar até sumir a cera. Lembra disso. Cera vai... É como passar um creme na cara. É verdade. Vai sumindo, vai sumindo. Bom, sumiu. Sumiu, ó. O tanto que você puder desaparecer com a cera, esfregando assim, ó. Sujeira fica aqui. Você vem com a outra. Show de bola, né, não? Uhum. Isso tudo manual, ó. Meu pai do céu. Você vê. Preciso nem acelerar o vídeo, né? Não mesmo. Ali depois a gente limpa com paninho. Não pode pegar ali, não. Pode ter que limpar ali. Bem do céu. Fica tranquila. Meio bem agradecida. Esse público com a estopa seca. Uma pra passar e a outra pra... Aham. É o acabamento. Olha aí, gente. Sumiu, ó. Que linda. Ó, dá até pra ver as princesas atrás do meu celular, ó. Ali no carro é borboleta e no celular é princesa. Olha que legal. Então, ó. A Lorena que tem que ver isso. Deixa eu ver se eu acho... Fazer uma arte. A arte da Lorena. Lindinhas. Amadurei. Deve usar essa fita aqui, ó. Essa aqui é apropriada pra esse tipo de coisa, tá? Nunca usa... Bonita essa cor. Quase que eu peguei pra mim. Pode ser essa ou a verde ou de outra cor. É... Mas não pega aquela que a gente usa na pintura de casa. Por quê? Porque ela vai deixar cola aqui, ó. Aham. Certo? Na borracha. Entendi. Não vai dar certo. Essa não deixa cola. Ó. Se deixar a outra ali, ela já cola, né? Eu vou passar a cera ali pra vocês terem uma noção do que que é um... Parece que tá limpo, né, ó. Ela não corre, né? Quer ver? Só um pouquinho que eu vou passar a cera. Deixa eu pausar aqui. Voltando com a massa. É assim mesmo, gente. O negócio é assim mesmo. É esfregando mesmo. Até desaparecer a... Uma massa pesada. Claro, é por isso que cobra caro, ué. Depois a gente acha caro o pessoal aqui. É, ué, dá trabalho, ué. Isso é porque é mano lá. Agora imagina o espelhamento. Vai ver o sufoco que dá, né? Passa um produto, passa outro. Já tá dando pra ver as nuvens? As nuvens? Porque ela vai se... Fazer o papel, ela vai limpar essa cera aqui, ó. Isso aqui é pra você fazer em casa. Brilhou. Pra você não quiser gastar muito. Sumiu tudo, né? É, que agora tem que passar o número 1. É, gente. É várias etapas, né? É, é. Isso aqui é a etapa básica. Oi, filha. Já vou aí. Aqui é a etapa básica que eu falo. Essa aqui é a 1, viu? É depois da 1, né? Pra ficar brilhosinho. Depois da 2. Essa aqui é pra... Oh, é. Porque a 2, ela faz a limpeza. A 2 tira o grosso. E a 1... Isso é porque é mais novo. No processo de... De polimento lá de... De espelhamento. Precisa polir. Passar com a máquina. Agora, lá é outro processo. Esse aqui é uma utilidade de processo caseiro. E é, né? É, que é manual, né, gente? Mas também pode ser usado aí, né? Com certeza, né? Porque às vezes a pessoa não quer desembolsar... Não quer desembolsar seu... 400, 300 plantas aí que vão cobrar aí... Dependendo da estrutura que tá do teu carro. Ó, como é que fica ali assim? Nossa! Amadorei. Por que não corre? Aqui dá pra mostrar, aqui, ó. Aqui já foi feito. Tá vendo, ó? Não correu muito, não. Ah, mas ficou lindo. Vai aqui, ó. Ai. Viu? Mas é isso aí, gente. O crepe não manda muito. Mas o que... O que manda é... Cansa. Mas esse aqui... Tá escuro. Tá aqui, básico. Básico do básico. Mas aí, se você quiser desembolsar dinheiro, aí é o espelhamento. Mas pode fazer. Então, é assim, ó. Entra com a lavagem. Lava com o homo caseiro. Você lava por etapa. Vai enxaguando. Enxuga bem. Entra com a cera número dois. No caso, eu indico essa aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Né? Essa é a primeira etapa. E faz por parte também. Pega um lanço assim, faz por parte. Com duas estopas. Uma que passa até sumir a cera. E outra que... Que limpa totalmente. Depois você entra com essa aqui e finalizando. Também por parte. Tem gente que passa inteiro no capu. Só que ele fica com aqueles desenhos. E você evita deixar o desenho. Tem que limpar por etapas, né? Tá sem desenho, tá vendo? Tem que ver a lataria do carro. Você não pode ficar com aqueles riscos. Fica feio. Legal, amor. Finalizar. Isso aí, gente, ó. Demora, acabou o serviço. E caiu tudo. Terminando a borboletinha da Lorena. Tchau, pai. Obrigada. Obrigada, Vermute. Obrigada, Vermute. G энергia. Tá bom. E aí, gente. Obrigada, amebив.